Olá, Tolkien Talkers! Mais um mês chegou ao fim e aqui estamos nós para o TT News de Outubro. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mas antes de começarmos, vocês já sabem como é, pessoal, deixem já um grande gosto neste vídeo, subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a par quando saírem vídeos novos. E também, como vocês já sabem, como já é costume, aqui no TT News, qualquer notícia que eu falar aqui, qualquer produto, artigo, vídeo, outra rede social, eu vou deixar todos os links aqui na caixa de descrição. E agora sim vamos lá passar para as notícias deste mês, começando com as notícias da casa. Eu acho que podíamos ter aqui uma secção no TT News que seriam notícias do Sérgio, pois o Sérgio não para. Tanto aqui no TT, como sempre, como também no Guardião Católico, noutros canais, a fazer lives, podcasts, tudo e mais alguma coisa. Vamos falar aqui num canal que é o Fórum Conan. Um canal, e é claro, também tem as suas redes sociais, dedicado à maior criação de Robert E. Howard, que é Conan, o Bárbaro. E no canal fala-se também de outros personagens, outras histórias, bem como outros autores de fantasia, terror e literatura pulp. E lá o Sérgio começou por participar numa live que se chama um bate-papo com Sérgio Ramos, de Tolkien Talk. Depois dessa live, o Sérgio tornou-se membro honorário do canal. Já gravou mais um vídeo também lá no canal, onde ele fala sobre a coleção completa de Robert E. Howard, pela editora Del Rey. E também já participou noutra live, no Bate-Papo, expectativas fantásticas para 2021. O Fórum Conan tem também uma revista online, que é gratuita, vocês podem descarregar sem pagar nada. E lá o Sérgio escreveu um artigo, em três partes, onde ele fala sobre a nova sombra. O Sérgio participou também na Católic Con, que é um evento católico e nerd que aconteceu no dia 10 de outubro. O Sérgio participou na mesa redonda do evento para falar sobre literatura e catolicismo. Também no dia 10, o Sérgio participou num podcast da página CDS Podcast, onde ele fala sobre a cosmologia do legendário de Tolkien. No CDS Podcast, eles falam sobre música, filosofia, arte e tudo o que é bom e belo. Foi também agora no mês de outubro que terminou no TT Kids a contação de histórias de O Hobbit pela Paula Dugais. Ao longo de dois anos, a Paula contou aos mais pequenos, e não só, o Hobbit de Tolkien. Para encerrar este ciclo, esta jornada, agora também no fim do mês de outubro, gravámos uma live aqui no TT. Mas o TT Kids não se fica por aqui, agora também no início de novembro, nós fizemos um apanhado de todos os episódios do TT Kids, o terceiro maratonando de O Hobbit, onde vocês podem ver a história completa. Mas lá está, o TT Kids não fica por aqui, iremos trazer novas histórias para vocês. Falando aqui também na Paula, a Paula gravou três vídeos para o Instagram da editora, onde ela conta a história do Sr. Boaventura. Isto para celebrar o dia das crianças. Agora, falando nas notícias da série, tivemos novos atores, personagens revelados, não, mentira, não tivemos nada, nada. Tirando aqueles rumorzinhos que por aí andam, dos quais não temos confirmações nenhumas, tivemos alguns posts, digamos, interessantes para as redes sociais que podemos partilhar aqui convosco. Mas eles não vão revelar nada de grande coisa. Então, no Instagram temos aqui dois stories para vos mostrar, um de Juan Baiona, onde ele diz, mostra que está cansado, depois de ter gravado mais de metade das filmagens. E também aqui um story do Ismael Cruz Córdoba, um ator que irá entrar na série, que ele está ao lado de Juan Baiona, o diretor, não é? Com o líder, Juan Baiona. Bem, lá está, isto não revela grande coisa, mas também não temos mais nada este mês. Mas tivemos também um post, também no Instagram, de Stephen Corman. Ele é designer e nesse post ele partilhou, finalmente partilhou, que está envolvido na série do Senhor dos Anéis da Amazon. Lá ele diz que finalmente posso partilhar um pouco mais do que tenho estado a fazer no último ano. Tive a chance de fazer parte de uma equipa de designers fantástica no Senhor dos Anéis da Amazon. E sinto-me genuinamente muito sortudo por fazer parte desta equipa incrível. Ansioso pela estreia e, mais importante, espero que sejam todos bem nesta altura. O Stephen Corman trabalhou, por exemplo, na Paramount Pictures, na Mercedes-Benz, na Lexus e também no Jurassic World. Lançamentos de livros deste mês. Tivemos agora, em outubro, no início de outubro, o lançamento da edição dos 40 anos dos Contos Inacabados. Já ao longo de vários meses que tínhamos falado aqui que este livro iria sair, mas saiu agora no mês em que se celebravam os 40 anos do primeiro lançamento dos Contos Inacabados de Númenor e da Terra-média. Tivemos também agora, em outubro, o anúncio do lançamento das cartas do Papai Noel. Não Pai Natal. Papai Noel aí do Brasil. O livro que irá agora sair, para a altura do Natal, é claro. O livro irá ser também do selo infantil da editora e vai ser deste tamanho, mas assim, aqui como o Senhor Boa Ventura. As cartas do Papai Noel vão ser uma edição de luxo e com uma capa inédita. Foi mantida a caligrafia original de Tolkien, como se tivesse sido mesmo ele a escrever em português. Foi também anunciado este mês, que irá ser lançada aí no Brasil, pela editora Trinitas, o livro, o Hobbit, o Guarda-Roupa e a Grande Guerra. Livro este por Joseph Locond, que é um autor americano. Este livro conta como J.R.R. Tolkien e C.S. Lewis descobriram a fé, a amizade e o heroísmo no cataclismo da Primeira Guerra Mundial. Em relação a este livro aqui e também às cartas do Papai Noel, nós já temos aqui os links do DT para vocês poderem fazer a pré-compra através da Amazon. Já sabem? Links na descrição. E foi também agora no mês de outubro que tivemos o novo lançamento da Irmandade do Anel aqui em Portugal. Como eu gravei no DT News do ano passado, no DT News de novembro, a Europa América, que era a antiga editora de Tolkien aqui em Portugal, encerrou, entrou em falência. No entanto, outra editora, a Planeta Editora, já tinha lançado dois livros, Beren e Lúthien e A Queda de Gondolin. E agora sim, no mês de outubro, no dia 27 de outubro, tivemos então o relançamento da Irmandade do Anel, que é este livrinho aqui. É claro, eu irei fazer resenha mais tarde aqui no canal, quando forem saindo os dois volumes, As Duas Torres e O Regresso do Rei. Irei falar sobre o livro em si, a tradução, tudo e mais alguma coisa. Por isso, fiquem atentos. Lembram-se daquele filme do C.S. Lewis que falámos no DT News do ano passado? Temos aqui mais algumas informações. Max McLean, de onde tinham vindo a maior parte das informações que vos tínhamos dado nos DT News do ano passado, ele tem partilhado nas suas redes sociais algumas imagens, algumas fotos sobre o filme e sobre as gravações. Ele irá interpretar C.S. Lewis, o C.S. Lewis mais velho, neste filme, que será o The Most Relentant Convert, que é baseado numa peça do próprio Max McLean. Então, temos aqui numa foto em que podemos ver Nicholas Ralph, que é o ator que irá interpretar o C.S. Lewis no vinho, na terra de ninguém, no Man's Land, na Primeira Guerra Mundial. Temos aqui mais imagens da guerra. Temos também aqui uma foto que o Max McLean partilhou no seu Facebook, em que ele está no quarto, no verdadeiro quarto do C.S. Lewis, no The Killings, na casa onde ele viveu desde 1930 até 1963, até à sua morte. E depois, no dia 10 de outubro, ele partilhou aqui esta foto onde mostra o percurso de um voo de avião. E ele diz que após seis meses no Reino Unido, três semanas de filmagens, três eras, 17 locais, 15 atores, 190 extras e 270 fatos, costumes e muitos testes ao vírus, eles encerravam hoje, no dia 10, as filmagens e Max McLean estava de volta à sua casa em Nova Iorque. Por isso, já temos as filmagens do filme encerradas. Agora é só esperar por mais novidades. Sobre o filme The Horn of Gondor, que teve a sua estreia online, o mês passado, em setembro, do qual nós já temos também aqui uma resenha no canal, o TT488. The Horn of Gondor é um fanfilm, cheque, e vocês vão lá a STT para saberem todas as informações. Saiu agora também no mês de outubro, um fim alternativo para o filme, e eles disponibilizaram no seu canal de YouTube toda a banda sonora que temos no filme. O filme é pequeno, tem cerca de 20 minutos, mas a banda sonora é incrível, e temos lá no seu canal de YouTube a música uma por uma. Espereitem. Vai sair também aí no Brasil o Blu-ray do filme Tolkien, a biografia que saiu o ano passado, em 2019. Vocês podem ver também a crítica desse filme, a resenha, no TT344. E tivemos também agora uma novidade que também havia aí uns rumores há uns meses, já se ouvia falar um pouquinho disto. Shin Austin partilhou no Da Vagina One Ring um vídeo, ele sempre muito querido, muito fofo, o ator que interpretou Sam, é claro, onde ele diz que iremos ter um remaster dos filmes do Senhor dos Anéis e do Hobbit. Remaster este em 4K e Ultra HD em Blu-ray. Este remaster irá ter a supervisão de Peter Jackson. E iremos ter várias versões destes Blu-rays. Então, a primeira edição irá sair agora, no dia 1 de dezembro, serão umas edições normais. No próximo ano, na altura do verão, iremos ter a Collector's Edition, que será uma edição com os fãs filmes, com as versões do cinema e as versões estendidas, com uma megabox de luxo, lá está, de colecionador. E no final do ano, iremos ter uma versão especial para celebrar os 20 anos do lançamento no cinema da Irmandade do Anel. Oh, em relação ao merchandise, bem, vamos ter novos patinhos, novos tubs. Eu adoro os tubs, eu disse que não queria comprar mais. No entanto, eles lançaram estas figuras. Temos o Aragorn, o Gimli, Galadriel, Lurtz. Eles são perfeitos e eu já quero todos, pronto, já querem. Eu não consigo dizer que não, eles são maravilhosos. Foi também anunciada pela Iron Studios um novo Cave Troll, um Troll das Cavernas, uma edição de luxo, que custa 700 dólares, que está numa escala de 1 para 10. Estas figurinhas de luxo, hã? Ainda dizem porque é que eu gosto de Pops e Tubs. É porque são mais em conta, não é? Uma pessoa também gostava de ter estas edições de luxo, mas não dá. A Weta Workshop está agora também a trabalhar numa nova figura de Bilbo em Bag End, em Bolsão. Será uma figura de escala 1 para 6, limitada e é claro que também não deve ser muito barata, não é? Nós já sabemos. Então, como já tinha dito no início do vídeo, no dia 2 de Outubro, celebraram-se os 40 anos do lançamento dos Contos Inacabados. Também no dia 20 de 10, celebraram-se os 65 anos do lançamento do Regresso do Rei, do Retorno do Rei, Return of the King, que saiu em 1955. E também no dia 20 do 10, foi celebrado o aniversário do Viggo Mortensen. Tivemos também este mês o aniversário do ator Moe Benneth, o ator que interpretou a Azog. Tivemos também o aniversário de Ken Stott, o ator que interpretou Balin. Stephen Hunter, o ator que interpretou Boombur. Brothy Jed, o ator que interpretou Nori. E também o aniversário de Howard Shore, de Ralph Baxi, o ator que fez aquela animação do Senhor dos Anéis, de 1978. E também o aniversário de Peter Jackson. E é isso, pessoal. Eu espero muito que tenham gostado deste vídeo de mais um TT News. Este mês não tivemos muitas notícias sobre a série, mas... Vocês sabem aquele dito em inglês que é The Calm Before The Storm. Eles andam muito caladinhos, por isso será que vêm aí bombas? Oh, meu Deus. Então, mais uma vez, pessoal, ficamo-nos por aqui. Eu espero muito que tenham gostado deste vídeo. Vocês já sabem, deixem like se ainda não fizeram. Comentem aí embaixo o que acharam. Se estão ansiosos para estas novidades. Se não tenham o que dizer, um ponto, uma letra, um emoji. Uma letra de uma música, o que vocês quiserem. Vocês sabem, todos os comentários são importantes para nós. Sigam o nosso canal, sigam as nossas redes sociais e também o nosso blog. Para nos ajudarem, também podem comprar, através da Amazon, estes livros que eu falei aqui. Outros livros de Tolkien, outros livros de outros atores ou qualquer outro produto. Um pneu, uma caneca, uma gestante, qualquer coisa da Amazon. Se não houver link, vocês mandam uma mensagem, uma mensagem privada para nós do TT e nós queremos esse link para vocês. E também se podem subscrever à Amazon Prime Video, através do link do TT. Também se podem tornar padrinhos ou madrinhas do nosso canal, sem qualquer compromisso e com a quantia monetária que vocês quiserem. E ainda se podem tornar legendários, ajudando-nos com as legendas aqui para os nossos vídeos. Por hoje, ficamos-nos por aqui. Eu espero muito que tenham gostado deste vídeo. Vemos no próximo e um grande beijinho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho